Foi um gritedo, vesti uma fachota elegante, despachei duas amantes e mandei pro chinaredo. Não há lugar melhor que o meretrício no vício, é que eu encontro meu papel. Me enfrasco e canto um tambo pras gurias, que eu sou filho de uma tia da empregada do Gardel. Desde eu mori eu nunca fui um bom sujeito, pois a falta de respeito sempre foi minha vocação. Me lembrando a mão uma cigana disse tudo, o capo esse cunhudo vai empregar toda a nação. Dizem que bom eu sou você depois de morto, porque pau que nasce torto não dá mais pra endireitar. Mas sou teimoso por não concordar com isso. Eu mandei pro meretrício e fico até desentortar. E amanhã a minha mulher que é uma cruzeira vai reunir a família inteira pra tentar me revivir. Mas eu garanto que enquanto eu tiver dinheiro e que chamem os bombeiros Não me tiram mais daqui. E amanhã a minha mulher que é uma cruzira vai reunir. Eu não quero que ti se inscreva no canal. Eu não te dou que as suasAlexis são famílias e nois mãos. َm Entrar no parque maropilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe tá por dia e se prepara pra marcar Com o ferro em braça E não importa se não tem barra de cola Eu quero agora se esse ano se espelhou Com meu cavalo galopando o tempo pra fora O meu destino é onde estou que nas eu chego Aonde eu ouço a rosa continua Já escuto o pedeiro puxando o fole Vai afirmando a caldeirada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o rádio core E aí E aí E aí E aí Obrigado.